Quase cinco meses de guerra na Ucrânia, e as sanções já prejudicam quem as impôs, devido à dependência energética do gás russo. A impressão ali do diagnóstico era, no curto prazo, você não conseguiu prejudicar tanto assim, a economia russa pelo menos, não tanto quanto eles queriam, que no longo prazo pode ter efeitos mais duráveis, e o impacto na União Europeia, por exemplo, é o contrário, né? Tá um caos de curto prazo completo, por causa do preço da energia. Então, você já vê esse cenário de que você impôs as sanções pra prejudicar a Rússia, mas agora tá dando, tá parecendo quase um tiro no pé. Na União Europeia, assim, o próprio Putin, né, falou que as sanções iam prejudicar mais os europeus porque iam gerar consequências catastróficas no mercado global de energia. E, de fato, o que ele pontuou, né, que tem a ver com o que você falou, a Europa tá tentando substituir o petróleo e o gás russo, mas isso tá gerando aumento nos preços também. Então, pra Rússia é meio que assim, tá livre, tá vendendo pra Índia, tá vendendo pra China, já tá vendo de vender pro Brasil. A Rússia não está exatamente preocupada nesse momento com isso. Enquanto isso, a Alemanha, a França, sofrendo com preços muito altos de energia, inflação muito forte e começando a ter uma pressão, né, tanto da população quanto de alguns governos europeus pra resolver o problema, porque tá gerando consequências internas, né. Então, assim, a população começa a ficar descontente com o governo, o governo começa a ficar descontente com a ideia de ter que não poder usar o gás russo, o petróleo russo ou controlar o quanto eles podem importar e não conseguir controlar essa inflação. Então, a gente já vê um cenário em que a União Europeia tá meio que, não exatamente perdida, eles têm lá suas propostas de como lidar com a questão, mas botaram a sanção e agora estão tendo que lidar com a consequência delas dentro de casa. É, a mesma coisa tá acontecendo nos Estados Unidos, né. Você vê, até recentemente, eu tava vendo uma matéria na New York Times, dizendo que os próprios democratas, hoje, né, e esse cenário pode se alterar até ao longo da próxima eleição, querem um outro candidato democrata que não Biden. É, isso tá muito relacionado com o que tá acontecendo com a inflação, né. Aliás, a gente fez um vídeo sobre inflação nos Estados Unidos, o pessoal aí da produção, bota aqui pro pessoal ver, pegou até 8%, 8,6% no mês passado, né. E isso é diretamente relacionado ao aumento dos aluguéis, custos de mão de obra, mas, acima de tudo, digamos assim, o impacto que você teve em commodities decorrendo do pico de preço de petróleo, a razão número 1 pra você ter essa inflação nesse grau que a gente tá vendo. Aliás, também, outra matéria na New York Times falando sobre o impacto dos aluguéis em Nova York, né, que foi muito forte pós-pandemia, né. As pessoas estão vendo esse efeito em vários fatores de preço que são relevantes pra pessoa, né, sobretudo moradia. Então, quando você olha que esse isolamento na Rússia, de fato, teve um impacto em PIB muito grande, mas, pelo outro lado, a Rússia ainda tem uma influência muito grande nos preços globais de energia e alimentos. Então, assim, isso diretamente tem um reflexo nos preços que a gente tá vendo na cadeia global, né. Como você falou da Europa, isso também tá acontecendo nos Estados Unidos. E aí, as pessoas começam a falar pela primeira vez, depois de muito tempo, num fenômeno que a gente chama de ameaça financeira, né, que também, muito tempo não se vê a estagflação, né, que é uma combinação de alta inflação e um crescimento lento. Então, tem uma expectativa muito grande que o crescimento global caia nesse ano, 2022, e é uma coisa que não se via, pelo menos nessa duração, nesse formato, desde a década de 70, que também aconteceu por conta de altos preços no petróleo. Então, assim, o cenário é crescimento mais lento, alto desemprego e uma inflação que é persistente mesmo, com aumento de taxa de juros em vários países do mundo. E aí, acho que talvez o cenário mais clássico que a gente esteja seja nos Estados Unidos mesmo. Então, assim, é óbvio que esse cenário de Europa vai levar a uma reação, né. Tem essa premissa de você reduzir em 90% a dependência das impotações de petróleo, mas as pessoas têm pouca expectativa que esse nível de redução vai acontecer nesse curto prazo. Então, você ainda continua com um grau de dependência muito alto e, ao mesmo tempo, você vê um georredirecionamento da Rússia, né, pra China, pra Índia, como você falou, e também pra Brasil, né. Você tem negociações agora acontecendo de compra de petróleo do lado de lá. Só que essa espiral de preços de energia acontece no mundo inteiro. Então, a gente vai acontecer e vai continuar acompanhando em 2022, muito provavelmente um cenário que já se mostrou nesse primeiro semestre e o segundo semestre também. Mas você vê que a inflação é um fenômeno tão preocupante que ele acaba entrando em todas as discussões, em todos os temas, todos os temas que a gente fala aqui, que a gente vai continuar falando aqui. Então, até semana que vem. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Tchau, tchau, gente.